Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo vulcão de chocolate super fofinho com bastante cobertura Então vamos para o vídeo Vamos fazer essa massa à mão, tá bom? Sem liquidificador e sem batedeira Coloquei 3 ovos, 1 xícara de açúcar, vou dar uma misturada e acrescentar 1 xícara de óleo Vou deixar tudo, gente, na descrição do vídeo E se você não sabe olhar a descrição, é só clicar no nome desse vídeo que abre embaixo a descrição Tudo que eu estou utilizando está sendo em temperatura ambiente Coloquei o óleo, cerca de 120 ml de óleo E vou acrescentar aqui agora 3 colheres de sopa de chocolate em pó Eu estou usando chocolate 50%, mas você pode usar cacau O chocolate de sua preferência Vou acrescentar 1 xícara de 240 ml de leite Enquanto isso, gente, o forno já está aceso, está pré-aquecendo a 180 graus Você regula o forno aí como é o de costume na sua casa Se é 180 ou 200 graus, aquele que for melhor para poder assar o bolinho Misturei e vou acrescentar agora, aos poucos, 2 xícaras de farinha de trigo E se você é novo aqui no canal e está gostando desse vídeo, eu te convido, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notícias que eu coloco aqui Notícias não, né, gente? Não é canal de notícias, novidades e receitas, né? Pronto, vou misturar aqui agora a minha farinha de trigo Vou soltando tudo aqui da lateral, batendo para misturar E acrescentar meu fermento em pó O fermento que eu vou colocar é uma quantidade de 1 colher de sopa, tá bom? Outra coisa, gente, na descrição do vídeo Eu deixo o link de vários utensílios que eu uso aqui, tá bom? No canal, nos meus vídeos O link da boleira branca que eu uso, da batedeira Se você tem interesse em comprar, de adquirir, né? É só você clicar nesse link que você é encaminhado para um site seguro e adquire seu material E a consistência ficou desse jeitinho, tá bom? Vou transferir agora para a minha forma de 18 cm de largura Forma de pudim, tá bom? Untada e enfarinhada E vou levar ao forno por cerca de 35 a 40 minutos Ou que fure com palito e que saia totalmente limpo Super facinho de fazer Você pode fazer aí, ó, para o seu lanche também E olha só como esse bolo já ficou bem bonito Vou desenformar ele aqui agora E a gente vai fazer agora a cobertura para esse bolinho vulcão Na minha panela eu já tenho uma lata de leite condensado Vou diluir 2 colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó O fogo ainda não tá ligado, tá bom? Só para lembrar desse pequeno detalhe E depois de dissolver o achocolatado Eu vou acrescentar aqui agora o meu creme de leite No total eu vou usar 200 gramas Mas eu vou colocar quase que a caixa toda Deixar só um restinho Para no final acertar o ponto que eu vou querer E agora eu vou cozinhar em fogo baixo Até começar a levantar a fervura E soltar da lateral da panela Chegou nesse ponto Eu vou desligar e acrescentar o restante do meu creme de leite Se fizer pelotinhas como o meu fez um pouquinho Você é só passar por uma peneira, tá bom? Passou pela peneira, tá perfeito do mesmo jeito O ponto é esse aqui, ó Já tá totalmente soltinho aqui, ó Da lateral Como é uma cobertura ele não precisa, tá bom? Fica muito firme O ponto que eu quero é esse Depois de acertar o ponto com o creme de leite Como eu disse a vocês Vou passar aqui agora pela peneira Para tirar todos esses grumos E deixar esfriar um pouco em temperatura ambiente Para começar a fazer a montagem desse bolinho O bolo já tá frio A cobertura também, olha só A consistência que fica E você pode simplesmente jogar por cima do bolo Que fica perfeito, tá certo? Ou pode tentar fazer algum tipo de decoração E o marido aqui, ó Tentando roubar um pouquinho de chocolate Olha que absurdo Olha só que ponto perfeito, tá bom, gente? Até para você utilizar esse recheio Em bolo de pote Em cone trufado Também é uma consistência maravilhosa E para fazer o que eu quero O ponto tem que estar assim, ó Fazendo uns desenhos Em cima da própria cobertura E agora com a colher viradinha de lado Eu vou colocando De pouquinho em pouquinho Até fazer Essa técnica que as pessoas conhecem Com uma técnica pliçada, né? Tá super famosa nas redes sociais Eu vou fazer agora em todo o meu bolinho E depois preencher O meio desse bolo Com o restante do recheio que sobrou Vou agora colocar alguns granulados por cima E basicamente esse bolinho, gente, tá pronto Eu vou cortar um pedaço para vocês verem como é Que ele fica por dentro Apenas façam na casa de vocês, tá bom? Vai ser sucesso garantido Se você trabalha com vendas Pode fazer com um mini bolo vulcão Ou bolo vulcão em si para vender E vai ser sucesso garantido E olha só que fatia perfeita desse bolo Que fica bem molhadinho Com bastante chocolate E bastante recheio, né? Bastante cobertura Então é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Muito obrigada por ter assistido até aqui Se você é novo por aqui Inscreva-se, tá bom? Para ficar por dentro de todas as novidades Que eu colocar Até o próximo vídeo E tchau, tchau